Ele cochilou. Ele cochilou, pô. Ele pegou do outro lado. Caraca, véi. A galera não vem mamada nem liga pra lá. A galera não vem mamada nem liga pra lá, mas depois aqui vai cair a ficha. Se quiser uma mais eu, aí cagou uma ali. Para agradecer a Deus, falar a verdade. Agradecer a Deus que está vindo. Pouco por pouco, né? Pegasse mais, né? Pegasse de frente e saque a barra tudinho. Eu quero dizer assim, de vixe e outro, né? Isso é feito.